Música Falta uns 10 minutos, gente Não esqueçam que tem 90 minutos Mas não entrem frios no jogo Entrem acertos no jogo Não esqueçam do primeiro passo Primeiro jogado é importante Mas tem confiança Agora passem vocês a corrente positiva Mais uma vez nós joguemos Se não puder Se puder não tem uma lesão qualquer Para continuar E deixo a vocês vivo Já sabendo que é o que nos jogamos Cada um ter a consciência tranquila Que faz o melhor possível dentro do campo E vamos ter que fazer lá Vamos dar tudo Portugal vence ao intervalo por 1-0 Mas se colarem, quer mais Quando ele não está recebendo Puxa fundo e vem no meio Vem e segura uma bola Puxa fundo e vem no meio Porque aquele zagueiro número 4 saiu Mas ele já tinha o cartão amarelo E aí ele vem e faz uma falta E ela expulsa Eles agora vão ter que cometer Mais falta do que cometer até o momento Então é a hora de nós Sabermos jogar Jogar a bola Aparecer do lado contrário E a música Um pouco mais chute Ok? Vamos sair Vamos sair Na medida do possível Dando uma pressão neles E vamos vir coitá-lo lá Nesses primeiros Nesses primeiros 10, 15 minutos Vem aí a Espanha Em jogo de mata-mata Se colar e fim está a pressão Com Rui Veloso Puxa é pra ti É o meu amigo Ai, o que eu passei Só por ter lá A saliva que eu deixei Para te julgar A bater as chaves Em casa para lentar Ter uma nota no bolso Para se ligar Com cível e dar A vida é, a vida é, a vida é possível A vida é, a vida é, a vida é isso A vida é, a vida é, a vida é, a vida é O Dias Quanto Série Não, é aquele É aquele que pode ser O último jogo de Portugal no Euro São de guerra de palavras O selecionador sabe bem e o terreno que pisa. Provavelmente, essas são as duas situações que eles vão jogar. Saindo de hoje, cada um vai para o seu lugar, a mulher de tarde, na alta tarde, se encontra aqui. À saída do centro de estágio em Alcochete, o confronto com manifestações populares de caráter invulgar, desconcertante. Milhares de pessoas ocorrem às ruas, transformando cada quilómetro como um evento mediático. No balneário não se ouvem os gritos da multidão, nem se vêem as caras pintadas. Alguém devida que Portugal vai ganhar este jogo? Onde vai? Ai, eu acho que não pode ir por aí. Vamos lá, gente. Ali no meio de outra cor. O que eu te digo? Dominando. Tá tirando. Tá? Já virando pra frente. Vamos lá. Vamos lá. Tranquilo. Exatamente. Os que estão fora, participando, trabalhando juntos. Ok? E não vamos dar moral quando nós errarmos. Quando errarmos é que nós precisamos dar moral para os nossos companheiros. Ok, gente? Então, hoje eu vou pedir pra um falar qualquer coisa a respeito... O escolar, quem sabe se por intuição divina, pede que seja Nuno Gomes a falar aos colegas. Eu acho que, em cima de todas, é a nossa última chance de glorificar os nossos companheiros. Eu acho que todos nós darmos luz. Concentrados e convidados pela vitória. Espero que todos deem o máximo e a medida que é possível levar a defesa da espera. Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! A música no máximo, então, danças, é facto, a verdadeira festa. Obrigado, filho. É feito o senhor, também que o todo o senhor tem feito para ele. Portugal enche os pulmões com a vitória sobre a Espanha. O ambiente é descontraído, leve, que está mesmo a pedir mais um mata-mata. Jogar muito bem é uma marcação forte, é ser viril, é encostar no jogador antes dele receber a bola ou antes da bola ser passada. Daqui, onde é que ele atira mais ou menos o elo? Aqui assim. Então, se tiver lateral aqui, ele vai jogar dentro da pequena área. Um encosta, o outro, um na frente e um atrás, tirando essa bola. No primeiro estanteio, mantemos Ronaldo, Figo ou Alcordain, Déo, Maniche. E eles vão ter que ficar só com o quadro. O autocarro da seleção sai, nesta altura, da Academia do Futebol. O Portugal e a Inglaterra, que se vai jogar nesta tarde quente de 24 de junho de 2004, encerra em si uma história de emoções irredetíveis para gerações futuras. O que ninguém imagina, a duas horas de se ouvirem os hinos, nem mesmo os protagonistas, é que essas emoções terão condensadas em si as forças de um país inteiro. O trabalho, o trabalho, o trabalho, o trabalho. O trabalho, 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 o trabalho. O trabalho, 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 o trabalho. Dedicação, atenção, maniche, sempre cuidado quando costinha sair ao bote, é volante maniche, tem que chamar, viu Ricardo, tem que chamar o Jorge, tá legal? Eles não tem mais perna que nós, não tem nada, nós temos as mesmas condições e temos a vontade de pegar, chegar, 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 os quatro finalistas já, já. Quando sair daquela porta ali, focado, concentrado, todo mundo, um cobrando o outro e dando moral para o outro, tá legal? A minha parte é isso, Pauleta, hoje está fora, pode, fala, faça alguma coisa por a gente aqui. Claro, toda a gente sabe a importância dos jogadores, muita confiança na gente, todos nós sabemos aqui o que vamos fazer, eu tenho a certeza absoluta que se Deus quiser, no final da chuva, vamos estar todos a fazer aqui uma festa, especialmente para o Nino Tour, a confiança do mundo, eu tenho a certeza que vai marcar as outras vezes e vamos passar, se as coisas quiser, vamos chegar ou não chegar ao seu objetivo. Força, muita confiança na gente, todos, vamos ganhar. Quando regressarem ao balneário, daqui a mais de 90, 120 minutos, os olhares, as palavras, os sons e os sonhos serão diferentes. Perceberam todos de que falamos, quando falamos da geração escolar. A vitória que podemos chamar de épica, aí estão festejos para não esquecer de um ser. Este povo maravilhoso merece ser campeão da Europa. O fato da fé é esse que invadiram o contrato de todas as ruas da Porta. O país e a seleção estão a festejo. Não há palavras para descrever a festa portuguesa. Não há palavras para descrever a festa portuguesa. Não há palavras para descrever a festa portuguesa. A final do coração. Dificilmente outro jogo do Euro 2004 conseguirá ter contornos tão dramáticos como o Portugal e a Inglaterra, tanto que a tempestade de emoções vivida nesta tarde-noite de junho de 2004 torna as manhãs, nos dias seguintes, leves, sem pressa, nem pressão, como se o passo de cada um tivesse um peso de um sonho. Amigos, amigos, aprendem-se muito mais do que envolvendo os faroais, histórias de fazer corar, coisas de vida reais que nos querem ocultar. É neste compasso de vitória que a Holanda também se verga perante o Clube Portugal a 30 de junho. Música E já só temos a Grécia no caminho. Faltam menos de sete horas para o jogo mais importante da história da seleção nacional. Música Música Na última palestra ao serviço da seleção nacional, Rui Costa mantém a superstição de ser o último a entrar na sala. Quando falta um colega, Rui espera e só depois ocupa o lugar. Música 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 Música